Música Na igreja matriz São Pedro Apóstolo em Pato Branco, a primeira celebração foi às 8 horas. Centenas de fiéis participaram da missa que marca o início da quaresma, período de 40 dias de preparação para a Páscoa Cristã. Período de reflexão e mudança de vida à luz dos ensinamentos bíblicos. Tempo bonito, o tempo favorável que Deus nos concede, a fim de que, escutando a palavra de Deus, nos colocando em oração e transformando nossas relações com os irmãos e irmãs, possamos também fazer uma meditação, uma reflexão sobre nossa vida, a fim de que possamos juntos, como comunidade, fazer da nossa vida o que Deus espera. Após a humilha, que é a reflexão feita por Frei Alex dos textos bíblicos, o sacerdote abençoa cinzas que, na sequência, são colocadas sobre a cabeça dos fiéis com o auxílio dos ministros e com a expressão, convertei-vos e credes no Evangelho. Receber a cinza sobre nós é reconhecer nossa humildade e nossa pequenez. Nos colocar diante de Deus, na necessidade do seu perdão e da sua misericórdia, a fim de que o nosso coração possa se transformar e tornar-se parecido com o coração de Deus. Receber as cinzas, portanto, é gesto da nossa necessidade, mas também da nossa disposição de transformar e de converter o nosso coração, as nossas escolhas e os nossos sentimentos. Desde a década de 1960, a CNBB, a Conferência dos Bispos Brasileiros, propõe um tema para ser discutido durante a quaresma à luz da Palavra de Deus. Este ano, o tema é Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso, e o lema é um texto do evangelista São Lucas, capítulo 10, versículos 33 e 34. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. A vida é um presente de Deus, a nossa vida, a vida dos irmãos e irmãs que nos cercam, toda a vida presente no planeta. E nós, aqui colocados nesta casa comum, temos a responsabilidade de cuidar bem da vida, de modo especial dos nossos irmãos e irmãs que mais sofrem, dos nossos irmãos e irmãs que passam por alguma situação difícil. O nosso coração deve se tornar solidário, ter compaixão, fazer com que o sofrimento do outro se torne também o nosso sofrimento. e através da Palavra de Deus, encontrar caminhos para transformar o mundo que nos cerca. Amém. 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 Amém.